Considerado o maior projeto para o desenvolvimento da Estância Turística de Olímpia e de toda a região, o futuro Aeroporto Internacional do Norte Paulista avança mais um importante passo para sua concretização. Agora a compra da área de implementação acaba de ser formalizada, passando a ser oficialmente de posse da Prefeitura. A assinatura foi no gabinete do Prefeito de Olímpia, Fernando Cunha. Agora o município pode dar continuidade aos trâmites necessários para a instalação do aeroporto, que marca uma nova fase no crescimento da cidade. Com o aeroporto nós vamos para o terceiro estágio de crescimento do turismo de Olímpia. Então o aeroporto nasce para transformar a Olímpia num destino nacional e internacional dos nossos atrativos turísticos. Então nós pretendemos buscar os turistas da Argentina, do Chile, da Colômbia. A área fica às margens da rodovia Assis-Chateaubriand, entre Olímpia e Rio Preto, e foi legalmente declarada de utilidade pública e desapropriada pelo município, sendo uma das maiores áreas destinadas à construção de aeroportos de todo o interior paulista. A administração municipal também já firmou parceria com a Infraero. A previsão é que em breve, após a finalização da documentação, seja executada a etapa inicial da implantação com a demarcação da área da pista, que terá mais de 2 mil metros de extensão. Em primeiro momento, será a pista de maiores dimensões aqui no interior do estado, estará disponível e será estruturante para todo o norte paulista, para a área de cargas, para a área de distribuição de mercadorias, para novas indústrias, aqui para o norte paulista. Hoje, nós celebramos a escritura para ser um marco histórico do norte paulista, e em especial da nossa querida Olímpia, que nós colocamos agora no início de um novo patamar. A estimativa é que o aeroporto tenha capacidade para cerca de 500 mil operações por ano. Ficou lindo, né, esse projeto. E segundo a Prefeitura de Olímpia, a previsão é que as obras do aeroporto levem no mínimo dois anos para serem finalizadas.